Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje galera, eu vou falar sobre a PicPay, né pessoal? Recentemente, a PicPay começou a liberar mais um lote de aprovações no cartão de crédito, tá galera? E o que eu quero saber de vocês é se também você foi um desses aprovados aí na função crédito do cartão PicPay, tá bom galera? Vi algumas pessoas aí comentando na internet a respeito da aprovação na função crédito, né? Muitas pessoas inclusive tiveram limites iniciais muito bons, né galera? E aí eu também não recebi essa função, vocês podem ver aqui no meu aplicativo Infelizmente ainda não chegou para mim essa opção de solicitar a função crédito do cartão PicPay, tá bom galera? Me contem aqui abaixo nos comentários, você também recebeu essa função ou ainda está aguardando como eu? Bom galera, comentei aqui abaixo se vocês também receberam a função do cartão de crédito PicPay, tá? Isso vai ajudar muitas pessoas que estão aí na expectativa da liberação do crédito PicPay E outra dica legal pessoal, é vocês entrarem aí na sua carteira digital da PicPay e conferir se já tem um pré-aprovado para vocês, tá bom? E aí é só ativar e aguardar a avaliação que demora até 5 dias para você estar recebendo a resposta aí do seu cartão PicPay, tá bom? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mas para comentar com vocês a respeito aí, né? Do PicPay que está aprovando aí mais um lote de pessoas e saber realmente se vocês foram aprovados, né? Se vocês receberam o pré-aprovado do PicPay, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau!